E aí galera, já estavam com saudade da gente? A gente tá com muita saudade de todos vocês. É sempre muito bom estar aqui nessa telona. Chila, vai o bonito que você acha na estrela internacional só porque fez sucesso no cinema. Bom galera, a gente tá aqui pra contar uma notícia incrível. Se preparem, porque vem aí o grande, o imenso, o esperado... Calma, Calma! É isso aí galera, agora vem tudo aqui na cidade com muito mais emoção, diversão, brincadeirinhas iradas, alguns namorinhos também, né, tudo mais. Alguns irmãs querendo pegar a gente também e muitas surpresinhas que a gente também não pode contar. Então não perca tempo e siga logo a página do Carrossel Firme e fica atento sobre tudo que acontece. Nos vemos em breve. É isso aí, estamos juntos. Falou gente! Que breve galera, Carrossel 2!